A NTC Logística realizou no dia 26 de agosto o NTC Debate Perspectivas para o Mercado de Transporte do Agronegócio. Organizado pela NTC e Câmara Técnica do Agronegócio, o evento aconteceu na sede da entidade e contou com o apoio da Fundação Dom Cabral. De acordo com o lema Atitude e Gestão, o presidente José Hélio Fernandes lembrou a importância de se conhecer a visão das câmaras técnicas e da promoção desses encontros para o diálogo entre os envolvidos no setor, de grande importância na economia do país. Acho que foi bastante consistente, inclusive, pelo nível dos nossos palestrantes. Muitas palestras bastante especializadas, muito técnicas, que nos deram realmente uma visão, principalmente do momento que nós estamos vivendo. E nós que queremos fortalecer as câmaras técnicas, as especialidades dentro da NTC, eu acho que foi um momento, uma largada muito importante realmente da Câmara do Agronegócio. Queremos repetir com outras câmaras também, para que o nosso objetivo seja alcançado. Geazi Oliveira, vice-presidente extraordinário para o agronegócio, expressou a satisfação em realizar o debate e contar com a presença de lideranças e empresários do segmento. O assessor técnico da NTC, Lauro Valdívia, compartilhou os dados da planilha de custos do transporte rodoviário de grãos, produzida pela NTC e distribuída entre os presentes. Como palestrantes convidados, José Vicente Caixeta Filho, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP, Campus Piracicaba, que apresentou o tema logística no agronegócio. E Antônio Evaristo Teixeira Lanzana, professor da Fundação Dom Cabral. Lanzana abordou os cenários econômicos e ambiente dos negócios. Na apresentação que foi feita hoje, nesse debate aqui no NTC, nós tentamos destacar alguns dos principais aspectos da logística no agronegócio, começando do peso que as despesas logísticas hoje representam para a grande parte das cargas agrícolas, que são normalmente cargas de baixo valor agregado. E isso acontece no momento em que ainda há uma pujança bastante evidente do segmento de agronegócios no país, quebrando recordes de produção e produtividade nos últimos tempos. E isso acaba sendo um alento importante, não só para a economia brasileira como um todo, mas também como uma oportunidade de mais negócios para o segmento de logística e naturalmente envolvendo o transporte rodoviário. Olha, o que nós fizemos foi uma apresentação mais geral sobre a situação econômica do Brasil, e nós vivemos um momento particularmente difícil. Muitos erros foram cometidos no primeiro mandato do governo Dilma, e agora nós estamos numa fase de transição que está impondo alguns custos à sociedade brasileira. Nós temos uma expectativa de queda de PIB este ano de 2,2%, uma expectativa de nova queda de 0,5% no ano que vem, e isso é resultado de políticas econômicas que estão sendo adotadas para corrigir os defeitos do passado. Agora, apesar dessa situação macro mais difícil, o setor do agronegócio tem perspectivas mais favoráveis. Eu sempre insisto, é um setor altamente produtivo, com grande capacidade de concorrência, e apesar da queda dos preços internacionais, num ciclo de pauta que se encerrou, o setor ainda vai bem, nós temos uma perspectiva de expansão de 3% este ano, 2,5% no ano que vem. Então o setor continua competitivo, mundialmente reconhecido. O que está acontecendo e mudando um pouco o cenário dos anos recentes, é que os investimentos no setor caíram bem, apesar do aumento de produção. Isso ocorre em função de duas variáveis. Primeiro, o setor investiu muito nos últimos anos, se modernizou. Em segundo lugar, o custo do financiamento ficou mais alto, e também os recursos para financiamento se escassearam. Então o setor está indo bem, apesar da queda de preço, tem aumento de perspectiva de aumento de produção, mas investimentos em retração. Podemos avaliar com alta positividade o NTC debate, especificamente no agronegócio. Tivemos três palestras, podemos assim dizer, de altíssimo nível. Era o que nós precisávamos ouvir, considerando que nós só ouvimos muitas especulações, especulações, mas tivemos dois mestres que trouxeram informações fantásticas, o que nos possibilita refletir sobre o sedário futuro, e também inovar aquilo que nós estamos deixando muitas vezes de lado. Ou seja, ocasiões como essa nos permite refletir acerca da importância do nosso papel no cenário econômico e para o desenvolvimento do país. E também nos permite, então, fazer os ajustes necessários para que a nossa empresa se consolide cada dia a mais e teremos longevidade entre os nossos parceiros. O NTC debate Perspectivas para o Transporte do Agronegócio teve o patrocínio da MAN Latinoamérica, Prática Consultoria de Seguros, Seis Soluções ONBR e Grupo Uper Monitoramento e Gerenciamento de Risco. Abertura do Agronegócio 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 Abertura do Agronegócio